E olha essa imagem aí que recebemos, segundo moradores, foi no novo gama, vai vendo lá em cima, ó Vai vendo lá em cima nessa enxurrada Olha isso, bicho Os animais foram resgatados aí pelos chacareiros da região, segundo os moradores aí É sempre assim quando chove lá, ó Essa estrada inclusive é bem utilizada, por quê? É a passagem ali que os moradores do setor de chacras usam pra ir pra cidade Um ônibus colar que passa aí, bicho Que passa aí E quando passam na chuva ficam atolados lá Ficam atolados lá Vocês estão vendo essa pista molhada? Agora eu vou mostrar essa pista seca Tatuzinho Não pode ser chamado de pista um lugar desse, né meu irmão? É com você Ô Fred, eu me admiro muito quando eu venho pra esses locais E o pessoal ainda fala que isso aqui seria uma via Olha só Onde os motoristas possam ir trafegar tranquilamente Como diz, né Fred? Na Constituição, o direito de ir e vir Acaba sendo aí proibido E o morador que paga impostos Ressarcido de um benefício Que é pra todo mundo Fred, a gente veio até esse setor Que a gente tá aqui na região do Grande Pedegrau Que é um bairro importante do Novo Gama Aqui, por exemplo, nós viemos a poucos instantes Nós, inclusive, atolamos o nosso carro de reportagem da Record Graças ao nosso competente auxiliar William Marcos A gente conseguiu sair Ele não conseguiu cair nenhum buraco, graças a Deus E eu e meu querido Cabretinho, né Cabretinho Tem que fazer uma força E tanto pra ajudar a desatolar esse veículo Mas olha aqui, Fred Como que um carro passa por aqui Agora imagina, Fred Um transporte escolar E a chuva agora recente Você viu aí, Fred? Animais sendo arrastados Vacas, cavalos, galinhas E a gente vê aqui que é uma região Que é de bairro, expansão Mas tem também as chacras Logo ali abaixo tem um córrego E o detalhe, Fred Olha só Onde tem o córrego Nós não conseguimos chegar lá Porque se a gente chegar ao sinal Ele acaba não tendo esse sinal decente Pra nós entrarmos ao vivo O que que acontece, Fred? Não tem ponte Tem simplesmente O córrego passa embaixo E em cima Isso aqui, ó Terra 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 Mas sequer tem uma galeria De águas pluviais E essa é a situação, Fred Dificuldade Você vê ali, olha só Galhos ali no meio do caminho Lá embaixo Crateras gigantescas Dá uma movimentada aí Cabritinho Conforme você consegue Vamos tentar chegar aqui Pra mostrar Essa realidade Olha só Isso aqui ainda é reflexo Da chuva agora recente Dessa última madrugada Dessa última Recente agora Essa última Segunda-feira Olha o estrago que provocou E eu até perguntei pro morador aqui Fred Se isso aqui é um asfalto recente Segundo o pessoal Alguns falam Que lá na capital do estado de Goiás Quando vem os benefícios do governo Para o município Isso aqui consta como rua Asfaltada Mas o que a gente vê aqui, Fred É outra realidade Olha só Não tem por onde a água Dar chuva E nem sequer A água Quando alguém lava Alguma coisa Escorrer E aqui formam-se Essas crateras Na medida do possível Naquela Imagina lá atrás de você Um subidão que tem ali de barro Olha macho Como é que esse povo Consegue transitar Nesse lugar Passamos por ele Vocês passaram por lá Datuzinho Passamos por ele E não é brincadeira não Às vezes a gente fala assim Até avisei no grupo aí Da produção Nosso grupo nosso Que a gente Sempre fala Mandei foto Porque Eu tava vendo aquela situação ali É inadmissível É muito brincar Com a vida do próximo Sabe É muito brincar Com a vida do próximo É muito não pensar Na mãe No pai Na irmã No tio No parente Em alguém que Pode passar aí E cair nessa correnteza Se arrastou uma vaca Avaliu uma criança Não só uma criança Mas um adulto Mas um adulto Tá bem Por que que vocês Não pensam no próximo Vocês não pensam Na mão de Deus Não vem Não tem ninguém Que pensa assim Não que Deus Pode pesar a mão Sabe Ah tu não tá fazendo não Tá fazendo pelos outros Não Tu tá levando a grana Tu tá levando a grana Você vai ver O que vai ser seu futuro Como é que a gente Chama isso aí De estrada Como é que a gente Chama isso aí De um lugar Transitável Não é transitável Não é transitável Aí o Tatu me fala Que se você for lá Na prefeitura Aparece como local Asfaltado Então alguém Levou a grana Porque se aparece Como local Asfaltado Já deram a grana Pra asfaltar Já deram A grana Pra asfaltar Então alguém Engabelou Vou restabelecer O sinal Com o Tatuzinho E volta aí No Fugama É uma cidade Que eu gosto Mais da Mas é muito mesmo Viu